Eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar Eu quero um lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Eu quero encontrar A rosa dos ventos E me guiar Eu quero virar Pássaro de prata E só voar Falou Mombaça E simpatizantes Desta terra Mais um trabalho De ilustração da nossa cidade Hoje dia 30 de setembro 30 de setembro de 2023 Sobrevoando o bairro José Marques de Souza Localidade essa Que foi elevada A categoria de bairro No ano de 2014 A ideia surgiu Do vereador Dedé Lucas Que havia solicitado Ao pessoal da Cagesse Companhia de água e desgoto do Ceará Ele havia solicitado Os trabalhos de encarnação Da água Para essa localidade Por sua vez A referida instituição Respondeu Que a instalação Só seria possível Se a localidade Estivesse na categoria De bairro E em função disso O citado vereador Que por sinal É morador Dessa localidade Ele fez questão De levar o projeto Para que fosse Apreciado Em reunião Na Câmara Dos vereadores Cuja votação Teve aprovação Por unanimidade E o homenageado Foi José Marques De Souza Cidadão Que governou O município No período De 1967 A 1971 José Marques Era enfermeiro E parteiro Prestou relevante Serviço Ao município De Mombasso No tempo Em que a cidade Ainda não dispunha De hospital José Marques Também participou Da banda De música Do município Antes de ser prefeito Ele foi eleito Vereador Na gestão De 1959 A 1963 E a sua campanha Para prefeito Mombasso No ano De 1966 Ficou marcada Como a campanha Do Tostão Que disputava Com a campanha Do Milhão Antes de apresentar O bairro O novo bairro José Marques De Souza Vamos mostrar Uma parte Aqui De outro bairro Que também Que foi criado Na mesma ocasião Que é o bairro Que leva o nome Do também Ex-prefeito Francisco Castelho de Castro Castelinho Que também foi Vice-governador Do estado Sobrevoando Nesse momento Aquele que é O mais novo Posto de combustíveis Instalado Na nossa cidade É o posto Do amigo Chagas Chagas Custódio Mais conhecido Como Chagas da Praça Aquele que é De origem Lá do Vicente Esse posto Foi inaugurado No mês De Maio Dia 19 de maio De 2023 Mais um Empreendimento Que muito Vai contribuir Para o crescimento Da cidade Nesse trecho Chegando aqui Ao Planalto Loteamento Planalto Riviera De propriedade Do pai Do atual prefeito Orlando Filho Orlando Cavalcante Filho De seu Pedro Tomé Esse loteamento Daquele Providenciou O calçamento Quando cheguei Em Mombasso 2012 Já estava Tudo calçado Tudo calçado E já criou As ruas Já fez a divisão Das ruas Já já deixou Tudo calçado Em pedras Paralelo Epípedo Uma área Que promete Muito também Aqui Que há Alguns galpões Sendo construído Isso aqui É uma área Que vai crescer Muito Com certeza Assim como A área Do Santo Expedito Onde estão Surgindo Muitas casas Muitas casas Muitas casas Muitas casas No azul Do ex-prefeito Do ex-prefeito Benónio Dereco O parque Esse que Substituiu O primeiro Que foi construído Na cidade Ficava lá 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 Vida São José E logo Em matéria Em matéria De segurança Depois que o rádio Chegou a essa cidade Apresentando agora O residencial Santo Expedito Uma homenagem Do amigo Van Ao seu pai Saudoso Expedito Eduardo Ele está construindo Aqui Um álbum Planejado Com as ruas Bem espaçosas Bem divididas Um planejamento Perfeito Ele está fazendo Um cara Um cara zeloso Que gosta De fazer as coisas No capricho Sou suspeito Falar Porque eu moro Aqui nessa área Observa-se a caixa d'água Que foi providenciada Por ele Depois ele Ele fez questão De doar Para o pessoal Da Cagesse Depois que foi feita A encanação Vindo a doação De Sérgio F. Dias E aqui água de poça Além da água do açude E ao lado A subestação elétrica A subestação Da companhia de luz Do município A Enel É algo que Ajudou muito No que diz respeito A eliminação Do município Na minha época Por muitas vezes Eu ficava A gente ficava Sem energia Por tempo Indeterminado Muitas vezes Por não ter Um campo de força Como esse aqui A subestação Era chamada De subestação Da Coels Hoje Empresa essa Que foi Foi privatizada Está por conta De uma Empresa privada A Enel Por sinal Muita gente reclama Dessa empresa Ela deixa Ela deixa Alguns detalhes Que ninguém entende Não vou questionar Para evitar problemas Chegando agora As proximidades Do local Onde ficava A casa Do ex-prefeito José Marco de Souza Local esse Que foi Construído Aqui existe Aqui existe Uma renovadora De pneus Que pertence Ao pai Do atual prefeito Orlando Filho Orlando Cavalcante O empresário Orlando Cavalcante Logo a frente O açude Que já existia Desde a época Que foi construída A rodovia Chegou a Mombassa Em 1970 O açude O açude Que passou muito tempo Em estado crítico Esse ano Ele tomou muita água O açude Esse que já existia Antes mesmo Da construção Da rodovia E por ocasião Da construção Da rodovia Ele foi intensificado Mas Passou muitos anos Em estado crítico Esse ano Voltou Tomar Um conteúdo D'água Significante